Entre o futuro do planeta e os combustíveis fósseis, os líderes mundiais escolheram o petróleo. Depois de duas semanas de debates sobre o combate à crise climática, na COP26, o acordo final deixou de avançar na condenação dessa fonte de energia. O único alvo foi o carvão. De volta a seus países, essas lideranças mundiais agora precisam começar a trabalhar para colocar em prática os tímidos compromissos assumidos por 197 países. Como não tem força de lei, só a pressão da opinião pública poderá fazer as decisões serem respeitadas. Como anfitrião, o premier britânico Boris Johnson fez um discurso de encerramento para salvar a conferência do vexame global. Ele disse que a COP26 soou a sentença de morte para o carvão, o minério mais danoso ao meio ambiente. Num tom de lamento, falou que ninguém pode forçar os países a agirem na medida necessária para proteger a vida no planeta. Ele se referia à maior decepção desta COP, que foi, sem dúvida, o recuo sobre combustíveis fósseis e carvão. Pois antes falava-se em eliminar os subsídios para o setor. Prevaleceu o termo acelerar os esforços para diminuir o financiamento da produção de carvão. A COP26 também não avançou no fundo verde. A estimativa era de que os países ricos depositassem um bilhão de dólares para ajudar os países pobres a investirem em novas tecnologias e ações de combate à crise climática. O dinheiro arrecadado não chega nem à metade. As metas de despoluição da atmosfera apresentadas levam ao que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, classificou de catástrofe. Em vez de limitar o aquecimento da temperatura a 1,5 grau, já estamos a caminho de 2,7 graus Celsius, o que tornará a vida insuportável em alguns lugares do planeta. Desacreditado, o governo Bolsonaro, representado pelo ministro Joaquim Leite, foi ignorado. O engajamento em massa dos jovens foi o ponto alto da conferência. Os mais céticos dizem que na prática foi só barulho e que essas vozes não foram ouvidas. Mas o tempo dirá se Glasgow entra para a história como o ponto de virada para uma mentalidade de mais respeito à convivência com a natureza e de adaptação aos limites de exploração do planeta Terra como um todo.